Fala pessoal, Carlos por aqui e agora tem recado de show pra você. No dia 4 de dezembro, o Menores Atos retorna aos palcos na Fabric Club em São Paulo. Esse vai ser um showzão que vai ter a abertura da banda Putz. E aí, você tá afim de colar? Os ingressos estão à venda no site pixelticket.com ou se não, você pode entrar no Instagram do Menores Atos e aí você procura lá que vai ter um link pra venda desses ingressos ou se não, no Instagram da Powerline, que é a produtora que tá produzindo esse evento. É só você procurar lá no Instagram da Powerline. Esse vai ser aquele show pra lavar a alma. O Menores Atos acabou de lançar recentemente a música Breus. E sem contar que eles vão tocar todas as músicas... Todas não, né? Quase todas as músicas do Animalia, também do Lapso. Vai ser um setlist muito especial, um monte de música legal. E não esquece de levar a carteirinha de vacinação se você for colar. Você pergunta o porquê da pressa? Ansiedade habitual. Ignorar o que a gente pensa não faz sentido algum no final. Então é no dia 4 de dezembro. Tem Menores Atos com a abertura da banda Putz. Vai rolar na Fabrique Club e quem tá produzindo esse show é a agência Powerline.